Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, seja bem vindo, oi, você vai ter que fazer pra mim domingo aquela vaca tolada que você acabou de puxar, tá com o desejo, não, tô com o desejo, mas eu senti gostinho, nossa é verdade, a gente lançou o último vídeo que você assistiu, foi uma vaca tolada, aliás se você não assistiu, assiste lá que tá muito legal, galera hoje se passaram 7, exato 7 dias né amor, 8, 8 dias hoje, foi quarta passada que a gente lançou, 7 dias 7 dias exatos que a gente montou o nosso aquário e faz 7 dias que está rodando aí ó, e olha a pureza dessa água, gente tá demais cara, pô pega o copinho, nós temos que levar um copo de água, a gente vai agora lá onde a gente montou o nosso aquário pra poder fazer teste de água, você mostrou pra galera esses negocinho que tá crescendo? Eu cheguei a mostrar mano nos vídeos, ó, ali ó, tá vendo toda essa parte mais marronzinha aqui ó, cresceu tudo cara, e a noite ela fecha, tá ligado? Ó, cresceu uns pelinhos nos pauzinhos, a gente sabe se é bom isso aí, gente eu tô levando o vídeo lá pra mostrar pro cara, e agora a gente vai lá fazer teste né, aí galera, peguei água aqui, a Elane até ferveu isso aqui pra tirar as impurezas É então, porque ai, deu ideal né, bora, bora buscar peixes, tomara que dê certo né galera, agora pra comer ali, aí a gente tava na fila pra pagar, as três pessoas assim, tinha uma geladeira de sorvete, mano, tinha um sorvete desse tamanho assim ó, redondão pra você cortar e servir pra, né, pra você, aí a Elane falou, nossa, olha esse sorvete de rola, mas muito alto, muito alto Mas eu quis falar rolo, e saiu rola, mano, a mulher do, a mulher do caixa, ficou assim ó, mano, eu e a Elane, eu não aguentei, a gente, a gente rachou o pico, chorou, chorou de rir, mas descaradamente, ca, 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 rola, ca, 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 nossa, olha esse sorvete de rola, mano, o que que você tá falando menino, mano, começou a chorar de vida, é puta merda Galera, chegamos aqui no pico, aqui pra comprar os peixes, tô ansioso, bora amor Galera, olha os camarãozinho pequenininho, tem amarelo, tem vermelho, tem azul, aaaah Não, é a coisa mais linda, mano Tá danado agora, é, tosse de pH, olha lá que louco Nossa, tá bem o carinho, ó, tá acima do, do padrão, nitrito agora Nitrito Aí tem outra tabela dessa? Tem, dois gotinhos e dois gotinhos Esse tá zeradinho, tá vendo, escrito ideal Amônia tá top Mas ainda vamos esperar um pouco mais É, nem, não, nem passou 10 minutos Mas esse, aparentemente, vai Tem alguma agulha tipo automática que põe lá, hein? Não, esse é só manual Só assim Isso é o que? Amônia Amônia tá zerada no aquário Pode tá subir Aqui ela tá ruim, aqui ela tá zero Então esse aí tá bom Esse tá bom Chegou plantinhas novas Eu achei bonita essa aqui, ó Esses aqui é o diferentinho Quero comprar esse aqui, ó Esses aqui que fica comendo as coisinhas do As sujeirinhas do Do aquário Olha, gente, olha isso, que lindo Adorei esse aqui O pH da água tá muito ácido É, ácido Alcalino Alcalino Ainda Mas vai ver o que dá pra fazer Amônia tá legal Amônia tá zerada Só Tem um outro negócio que tá bom também, né? Vai dar certo A gente vai comprar mais planta E vai comprar uma pinça também pra cor Que a pinça ajuda você a colocar Os matinhos lá enterrados E vão comprar um enfeitezinho lá Galera, olha esse camarão Esse é água salgada Olha que coisa linda É lindo demais Olha o João viajando Nossa, tô viajando Tá viajando? Tá rolando uma treta aqui, amor Olha lá Esse cara aqui, ó Olha lá Tem uns dois caras que é tipo líder Caramba, você já teve esse discernimento já no negócio? Descobriu quem é o líder? Não, porque ele é putaço, mano Ele fica dando uns razantes Amor, gostei muito desses Não, eu vi, eu falei pra galera Esse aqui é lindo O amarelinho Olha esse aqui que da hora Esses aqui, ó Eles ficam em bando Ah é, eles andam em cardume Olha que lindo Olha esses aqui Não, vai ser lindo Vai dar vontade de montar um aquário só desse, amor Sim, a coisa mais linda A Helena gostou muito desse enfeitezinho aqui Vai combinar Bora Então vamos levar desses aqui, cara O amarelinho Levar o caso O que você falou mesmo? É pra acelerar o... Como que era, né? Ciclobiológico É pra alimentar o sistema biológico Pra alimentar o sistema biológico Porque a gente tá acelerando lá com... Com a biologia Com o produto Pra aumentar a biologia Mas tem que ter o casalzinho pra... Alimentar as biologias Alimentar as biologias As bactérias Ó, o bagulho é mó sistemático, tio Você é louco A gente que é leigo no assunto Acho que é só jogar o peixinho lá na água, né? E já era Mas não, mano É muita coisa, cara Muita coisa mesmo Mas é muito da hora Aos poucos nós vai aprendendo, né? Tá lá pegando o seu cascudinho Vai morar com nós, cascudinho Que legal, amor Não dá nome Lógico Steve Job Boa Não, só Steve Steve Aí o outro vai ser Job Beleza Mas o casal, né? Não, o casal é Steve Job Isso Esse aqui não expõe outro nome Helene, tá doida pra montar um de camarão Olha o kit do aquarista Estécio de amônia De nitrito E de pH Pra controlar o pH Redinha de pesca O ganchinho pra mexer nas plantas Os peixinhos As plantinhas novas que a Helene comprou E o enfeite que a Helene queria Chegamos em casa Olha os novos moradores Dois peixinhos aqui Esse aqui é o cascudo Tá pequenininho Esse aqui é um cascudo albino Depois eu vou falar o nome pra vocês certinho Olha o que legal Aí, ó Vai lá no fundão Você pega a plantinha, ó Aí você leva a plantinha pra outro lugar E é bom que você consegue cavar, tá ligado? O que o cara pediu pra... Pediu Deu... É, uma dica, né? Que essas aqui vão subir muito Então Capaz de tampar a frente aí Então vamos jogar os... Os... Pau pra cá É E jogar esses matos lá pro canto Será? Mas os pau tá tão já, tipo... Legal ali Nós jogamos eles pra cá Olha lá a Helene Ixi, moleque Mano, você adora Vou pôr aqui no meio Aí, ó Aí o legal da parada, ó Dá pra enterrar, ó Olha lá A Helene enterrou mesmo Tá ligado? Vocês viram aí como funciona Agora a Helene vai remanejar todas Depois nós mostramos como ficou Mano, a gente quer fazer o bagulho certinho Pra, né Quem assistiu os vídeos E for montar um aquário um dia Montar legal também Tipo, num judiado dos bichinhos Porque tem toda essa parada No aquarismo A comunidade do aquarismo Elas são bem Tipo, pegam firme nisso aí Nossa, amor Tá ficando lindo assim Elas pegam firme nisso aí Tipo, pra você Fazer um aquário da maneira certa Pra você não judiar dos peixinhos O pH sempre tá correto Então a gente quer fazer o mais legalzinho possível Helene A aquarista Se liga como que ficou lindo, cara Mostra aí pra galera, amor Olha Olha O que a gente colocou de diferente Todas aquelas plantinhas que tava aqui E aqui Eu transferi lá pra trás Ah, mas não dá pra ver Mas elas vão crescer Vão crescer bem Elas vão crescer bem E aí Eu coloquei esse matinho Que é planta rasteira Que ela vai crescer assim no chão Essa plantinha aqui Que é bem diferente, ó Ela tem umas Tipo, umas florzinhas aqui na frente Ai, amor Amor Vou na cara? Nossa Desculpa E esse trem aqui, ó Esse... Como chama, João? O que? Essa roda? É o timão Não é mancho? Sei lá Continho Esse negócio, esse volante do navio Olha que massa Que tá da hora demais Vamos pôr uma colher de chá disso aqui agora Esse produto aqui, ó Esse aqui é pra dar uma regulada no pH Da água É aquele produto que vai... Que tem que colocar sete dias? Não, esse aqui põe Espera uns... Uns 20 minutos Eu acho que eu vou ler ali certinho Aí você vai medir o pH de novo Aí nós mede o pH com esse produto aqui, ó A gente comprou o cutzinho Pra medir, ó A gente pega essa dosagem da água ali Põe acho que três pingos isso aqui E aí tem a tabela Olha que louco, amor Mostra pra galera Quem quiser comprar isso aí Ó, tem a tabela do... Pra você... Acompanhar o pH da sua água Aí o nosso tem que tá aqui, ó Nessa coloração 7.2 Cara, vou falar pra você É uma... É uma tretinha Pra ter o bagulho Mas olha que coisa linda, mano Olha que coisa mais... Gostosa de ter, mano Ó, outro passo que... Que ele falou pra gente Pra colocar os peixes aqui no saquinho Na água por uma meia hora Deixar eles aí pra quê? Pra água aí já acostumando com a temperatura do nosso aquário Pra eles não terem um choque térmico Né? Aí deixa aí Enquanto o pH da água tá... O produto tá reagindo Aí como que faz pra tirar eles daí? Aí nós vai abrir o saquinho Vai pôr um copo de água aqui dentro Na hora que o pH tiver é da hora Naquele 7.2 A gente vai jogando um copo de água americana aqui dentro Espera 10 minutos Joga mais 10 Dentro do saquinho Espera mais 10 Joga mais 10 minutos Depois pega ele com... Com a... O baguinha aqui Com a peneirinha Por quê? A água da aquário é a água da aquário Você não pode misturar outra água Aqui dentro A água da aquário É a água da aquário que tem que ir pro negócio É, entendeu? Aí o peixe se acostumou Você tira e joga o peixe ali Eles tão doidinhos pra entrar Calma, caras Calma Tadinho, eles devem estar assustados Calma, meus bebês Galera, o Cascudo vive até 15 anos 15 anos, né? Vai ter ele Pô, ele vive igual você, cara Cascudo doido aí, é da terra Olha o Cascudo aqui também Vive uns 15 anos esse Cascudo aqui Bailhante o rabo, mamãe Decidimos o nome dele Steve Job E esse aqui, o Cascudo, vai se chamar Thor E se nós colocar Steve, que é o nome masculino E Jobas Jobas Isso, Steve e Jobas Steve e Jobas É Jobas Fechou Fechou O casal é Steve e Jobas Escutaram a minha risada de fumante de derby? Não, você foi Ai Ai, gostou Eu nunca vi como Eu nunca vi Steve e Jobas Nós temos que ter um pH 7.2 Pra poder sortar os peixes Ai, eu tô nervosa Como que não vai saber? Maluco, deu 7 Oi E como você sabe se não é esse? Tô louco, a coloração aí, minha querida Aí, ó Ó Ó Nossa, e agora, João? Deu 7, meu Tá bom o pH, pô Ah, tá bom? É Não era 7.2? Aqui, ó Olha a tabela 7, neutro 7.2 Espera, mostra O limite é 7.2 7.4 já é alcalina Vamos conseguir Colocar os peixinhos Pega o balde pra nós colocar os peixinhos E já podemos soltar Tá vendo, galera? Essa aqui tabela muito massa, mano Nossa, que bagulho da hora E aí tem os outros testes também Que já foram feitos hoje Deu tudo zerado Tanto de amônia Como de nitrito Eu vou fazer de novo Só pra Só pra pá Mas olha aí Deu 7 Como que é? Põe Vai pôr aqui dentro Eles acostumando com a água do aquário 10 minutos Por que, galera? Tem que fazer isso Porque o dono O cara que atendeu O nosso O que é que faz? Boa explicação, senhor Porque ele vai acostumando com a água Tá ligado? Perfeito A maguelinha Zerado A amônia do nosso aquário A maguela Dá pra ver legal, hein, amor? Zeradinha Que massa A amônia do nosso aquário Que legal Ai Peraí que deu dor na minha Ai Meu joelho Ai, ai Ai, ai Ai, ai Se é 5ml Para 15 litros Nosso bagulho tem 100 Tem 100 litros Então faz 100 litros Dividido por 15 Pra ver quantos copinhos Vai dar De 15ml Então vai dar quantos ml? Não sei Como é que é a conta mesmo? Ah Primeiro dia 5ml Para 15 litros Dia 1 5ml Para cada 15 litros Ah Vai pôndo assim, ó 15 20 30 45 Ô, mano Esses micróbios aí Que a gente vai pôr Ele tá dizendo aqui Que no dia 1 É 5ml Para cada 15 litros Meu aquário tem Tem 100 litros, certo? Se eu dividir isso aqui Dividido por 5ml Vai dar Errei Mano Mas Vai ser muito animal Não Meu aquário tem Tantos litros E vai dar Último copo de água Agora A gente vai esperar Mais 10 minutos E vai pôr os peixes lá O produto aqui Galera A gente pesquisou E é isso mesmo A gente vai pôr Hoje a primeira dosagem Seria 90 e poucos ml Mas a gente só tem Esse frasquinho De 60ml A gente vai jogar E aqui diz Que só funciona Quando tem peixe Então hoje vai ser Perfeito pra jogar Ele acelera Aí amanhã nós busco o resto É, ele acelera Todo o processo Entendeu? Aí daqui Dia 8 Dia 15 Dia 22 Dia 29 Daqui 8 dias Aí depois De 22 a 8 5ml Para 25 litros E depois A cada 15 dias 5ml Para 60 litros Então o nosso Vai dar Quase 10ml A cada 15 dias É bem de boa Então vamos pôr Esse produto aqui Ele vai acelerar A nossa ciclagem Nossa Sabe o que tem cheiro? Hum De churume Ah vai Vamos logo Deu uma mudada Na cor da água aí Os micróbios Deu Olha os micróbios voando Nadando Boiando Seja bem vindo Steve Jobas Vamos pôr o Steve Jobas Primeiro Vamos pôr aqui Já põe lá Põe lá Vamos pôr agora Rápido Primeira vida No agora Uou Que legal Meu Deus Bem vindos Steve Jobas Que legal Eles estão curtindo Eles estão curtindo Olha que da hora Eles estão no meio Da verde É tudo de vocês Aproveita Cascudo 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 Muito cheiro Olha aqui Olha aqui Ei cara Aproveita O espaço é certo Cascudo Cascudo Ai meu Deus O Cascudo Vai Thor Vai Thor Cascudo Que legal Que legal Já põe por tudo Cara Vamos aplaudir Vamos aplaudir Nosso Aquário Eeeh Yes Quantos peixes Um daqui Olha o outro banhando Tá doido Cara Eles estão curtindo Uuuu Pá 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 Viu Eles estão reconhecendo o lugar Ei Steve Cadê a Jobas Amor A Jobas está onde? Oi gente Sejam bem-vindos a sua nova casa Você vai ficar por 15 anos com nós E vocês eu não sei Ah Eles estão flutuando Olha o Cascudo comendo as plantas Amor Que brisa tiozão Pegou Aaaaa Que guasso Olha lá Ele não consegue comer É grande Boa Comeu Ai que bocão Steve de Jobas Ai que top né Que da hora E os peixinhos Olha os peixinhos Olha eles estão com fome É daqui a pouco Antes de dormir nós Põe mais um pouquinho Ó Só lembrando então Esses espécies amarelinhas Que a gente pegou É os Platia Bahia E o Cascudo É o Ancistro Albino Véu Tadinho Eles ficam boiando né Tinha que tentar Algumas atrações Pra eles aí Olha lá o Cascudo Que lindo Olha que imagem legal Do Cascudo e do Olha o Steve de Jobas E do Steve de Jobas Já começaram a peidar Fia da mãe Não avisaram que peidava Fica ansiosa pro Thor ir ali ó É ali tem muita comida Tá beijando muito o Aquário agora Ele ainda não descobriu os tacos As madeirinhas Da hora né Semana que vem Quinta-feira que vem A gente põe mais Põe mais um casal Aí vai fazer o teste PH Se tiver tudo equilibrado Tá pronto pra receber Novos moradores Vamos colocar dez peixinhos aí Bora Deixa eles dormirem agora Já admiramos demais Mano eu amei essa plantinha Ela é linda mesmo E essa aqui ó Eu amei tudo na verdade Minha barriga fez valer Galera então é isso Agora eu vou fazer live Ele vai dormir amanhã Tamo mais um dia de volta E amanhã tamo de volta aí Valeu meus queridos Primeiros habitantes hein É nóis Os olhos mais loucos da minha vida É eu também Mas tipo assim Eu consegui fazer muita coisa Pra mim também Inclusive nesse sentido Foi muito louco Parece que a situação Me fez fazer coisa Que eu não fazia antes Tá ligado Aí tipo Eu evoluí da monstruosa Em várias paradas É eu sei que foi Recentemente você tem Essa é uma mudança Assim É foi antes da Antes da Foi só um pouquinho antes Não foi Tudo pra não Eu acho